No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre a posição das mãos no violão. Aqui temos a mão esquerda, é onde ela vai tocar o braço do instrumento. E temos a mão direita, que vai tocar as cordas, fazendo soar cada acorde, cada nota tocada no braço do violão. Na mão esquerda, temos os dedos 1, 2, 3 e 4. Cada dedinho desse vai ser responsável por tocar uma ou mais notas no braço do instrumento. Por exemplo, aqui temos a casa 1, 2, 3 e 4. E eu vou tocar a primeira corda com o dedo 1 na casa 1. Depois eu vou tocar o dedo 2 na casa 2. Dedo 3 na casa 3. E dedo 4 na casa 4. Viram aí como é muito prático? O violão, por ser um instrumento muito sensível, te possibilita a tocar com a sutileza e a nota vai sair. E agora vamos aprender a montar um acorde de Dó maior. Mas professor, o que é um acorde? Um acorde são três ou mais notas tocadas juntas, assim ó. Agora eu vou ensinar para você como montar um acorde de Dó maior. Vou pegar o meu dedinho 1 na corda 2 na casa 1. Dedo 2 na corda 4 na casa 2. Dedo 3 na quinta corda na casa 3. E agora eu vou tocar todas as cordas juntas para saber o que foi que saiu. E temos um Dó maior. Dedo 3 na casa 2 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 na casa